aaahaaaaaaaaaaaaaa O pânico começa, Perejin termina, Prepara aquela lá DJ Pau no galo Mata ele Novamente vou chegando a pé Olha só quem entra meio nada do Pelé Aí meu lembro, hoje eu te arrebento Tiro um aqui dos pés pra combinar com seu talento Olha só, parceiro, vou falar que cê não viu Se você não reparou, o meu talento é viu Então se liga, parceiro, aqui na levada Você vai agora apanhar das decoradas Para meu nome, que eu tirei teu pé De mim você só tem, não me lembro do Pelé Porque eu sinceramente, de um web cê passa fome Com o Pelé cê tá dizendo nesse nome Olha só, parceiro, agora já vou falando Agora se liga aqui no papo que eu vou mandando Olha só, parceiro, você tá disperso O Pelé é um nome que você tem medo Quando fica de boa, dá licença Porque eu é quem tá no rima Eu tenho quantidade imensa Dá licença, sua rima me infarta Na sua rima é pior que o futebol da Marta Olha só, parceiro, olha só Agora vou falando, parceiro, que você falha Olha só, parceiro, aqui no proceder Traz ela, Marta, que ela é melhor que você Ela é melhor que eu, caro Só se foi no futebol Porque na rima ela junta Que você passa o cerol Tá ligado que eu tô no mar e eu cansei A rima preta Quer rima comigo, tá tomando caja preta Olha só, desconhece essas ideias de mosquito Aqui hoje na batalha você vai ser quebrado igual vidro Então se liga, parceiro, que nas ideias Agora vou separar que aqui eu tenho ideia Demorou, então agora eu vou começando Agora vai segurando que agora você vai apanhando Então se liga, aqui no segundo verso Hoje, parceiro, no seu rap meta o processo Mede processo, mano, vai se fuder Eu sou fora da V, mundo R, A, Q Você mede processo, hoje você está de incesto Da linguada aí, meu mano, você tá tendo acesso Olha só, aqui eu vou além O seu freestyling em um excesso tem Então se liga, aqui na consciência Agora eu vou falando, parceiro Meu lá, tá gaguejando Olha o seu pé de pano Você tá ligado, mano, então tá chegando Tá chegando e você já tá ficando em choque Porque na verdade eu peguei, você tem papo de loco Olha só, parceiro, papo de loco Na disciplina Eu taguejo, mas você não tem rima Então, olha só que eu vou atacando Agora eu vou seguindo, parceiro, só atacando Dá licença, meu mano, porque você tá gritando Você tá achando que tem surdo e ninguém tá te escutando Aí, mano, sai daqui, você nem é homem Você tá gritando porque você na sua mão tem o microfone Olha só, parceiro que eu sou sujeito homem Burra, eu tô gritando porque você tá de fone Tá entendendo, olha só ideia Agora eu tô só rindo mostrando aqui na praia Tô de fone, mano, tá ligado Você tá de minóculos Tá ligado, na rua você tá de óculos E daí que eu tô de fone Tá ligado, irmão Mesmo assim, como que eu falo, eu te arrepento na improvisação Você é louco Salva de palma aí, mano Esse cara é louco Aí Começou aqui Aí Quem gostou mais da zima aí do Pelézinho nesse segundo ódio faz barulho Quem gostou mais da zima do Pânico nesse segundo ódio faz barulho É Pelé 2x0, mano Salva de palma pros dois, senhor Tem